O cara tinha a mão tortinha assim, né? Aí fez promessa pro senhor do Bonfim que ia subir as escadarias pra consertar aquela mão. Aquela mão é um motivo de chacota, dos amigos e tal. Aí ele chegou lá, senhor do Bonfim, e pôs uma mão assim, né? Aí fez a promessa, com o joelho todo ralado, todo estragado, né? De subir as escadarias de joelho. Aí chegou no pé da do Santo, a Juliou e fez assim. Meu senhor do Bonfim, fazei com que minha mão fique igual a outra. Foi na hora, tum! Aí ele olhou assim, ficou, né? O Santo não entendeu, pelo amor de Deus. Aí botou as duas mãozinhas e pediu de novo. Meu senhor do Bonfim, eu queria era o contrário. Aí ele saiu assim.